Olá pessoal, estamos na comunidade do Canto, comunidade que pertence ao município de Macaúas, Bahia Hoje eu vou mostrar algo aqui para vocês, estamos dentro de uma roça, certo? E aqui, aquelas florzinhas, conhecidas como os lírios do campo, quer ver? Vou aproximar mais um pouquinho, certo? Grande parte aqui forrou, olha só para vocês verem Aqui é quando chove no sertão, acontece essa maravilha que vocês estão vendo aqui Estamos dentro de uma roça aqui, no centro da comunidade do Canto, município de Macaúas, Bahia Para vocês verem, a beleza, a estação da primavera chegou, chamamos isso aqui de lírios do campo Choveu aqui, certo? A previsão é de mais chuva, olha só que paisagem linda Vou aproximar mais um pouquinho para vocês Eu vou andar sobre elas aqui É conhecida como os lírios do campo, olha Falada Que bela paisagem Aqui nós estamos Na comunidade do Campo Falada, certo? A previsão chega de chuva na região Está nublado hoje Hoje, sexta-feira Choveu aqui, um dos locais que mais choveram, segundo os moradores Foi aqui na comunidade Do canto aqui, estamos dentro de uma roça, certo? Tem um gado Bastando aqui Essa parte aqui tem Tem uma misturazinha, tem branco, né? O lírio do campo tem branco e tem rosa Vou mostrar aqui para vocês Estamos aqui chegando próximo ao colégio O colégio fica aqui Do canto E fica bem próximo ao colégio Vou mostrar para vocês Mais perto um pouquinho Para vocês conferirem Essa parte aqui só foram rosa E lá na frente o colégio Do canto Falado, certo? Lírios do campo Beleza, hein? Lírios do campo Essas florzinhas aí Essas florzinhas Elas só aparecem na época da chuva Só aparecem na época da chuva Então, como Chegou na época da chuva E a primavera, né? Estamos na primavera Certo? E aí Apareceram Essas florzinhas aí De segundo O tempo Chuvoso Que chegou Aqui Em Macaúbas Agião Sudoeste da Bahia E aí Obrigado.